Dizem que em cada derrota, cada desafio e cada falha, existe uma dádiva. E quando nosso grupo de aventureiros improváveis precisa salvar o mundo da tempestade iminente, reunirão os heróis mais corajosos e mais inteligentes para impedi-la. Porém, encontrar o último e mais arredio membro da Ordem da Pedra e sua lendária Forme de Bomba viria a ser sua missão mais perigosa até então, pois alguns gostariam que a história de nossos heróis terminasse aqui, fechando para sempre a porta de sua aventura. Mas como todas as portas, quando uma se fecha, outra se abrirá. Pai a ele! Você não vai conseguir fazer! Coitado! Sai da frente! Tá todo mundo bem? Essa doeu bastante. Foi uma aterrissagem daquelas, Axel. Ele quase só usou a cara. Precisamos achar o Soren. Isso! Ainda não consegui entender como o Ivor fez a porta fechar. Talvez seja melhor a gente se concentrar em como abrir. Foi basicamente o que eu disse. Você tá bem? Por que você tá me perguntando isso? Só queria saber como você tá. Tá tudo bem. Tudo mesmo. Você tá bem? Espera, você... Você... Dá uma olhada. Eu não quero te assustar, mas... Eu tô meio assustada no momento. Tá começando a ficar duro. Temos que contar pro pessoal. Isso aqui não tem nada de nós. Tem sim. Somos um time. Eles merecem saber. Talvez. Olha, eu vou contar. Uma hora. Você precisa. Isso só vai provocar pânico e... Não precisamos disso agora. Se a situação piorar... Se a situação piorar... Eu conto pra todos. Mas... Deixa que eu faça isso. Olha, pessoal... Eu tive uma ideia. Ok. Magno, socorro! Bom, tudo bem. Mas eu tenho outra ideia. Vai chamar a Eligard? Não. Não é mais. Olha, eles não vão voltar. Eles não podem nos abandonar nem se quiserem. Enquanto tivermos... Isso. Uma pederneira? Não entendi. Não era... Isso que eu queria tirar do bolso. Calma aí. Isso. Daqui. Deixa eu ver. Dá licença. Eu só quero dar uma olhada. Você consegue ver sem encostar. Não se você não consegue fazer funcionar. Tá funcionando muito bem. Soren! Esse é o lugar. Tem que ser aqui. Talvez. Com certeza é aqui. Se preparem pra cavar, pessoal. Vai saber qual é a profundidade disso. Alguém aqui tem um plano melhor? A Jessie está falando com você, Lucas. Eu sei. Eu só... Preciso... Então vamos começar. Está tudo bem? É um buraco. Isso quer dizer que está tudo bem? Eu vou descobrir. Acho que faz sentido. Você cava e consegue um buraco. Isso teria sido ruim. E aí, pessoal. Vamos andando. Está todo mundo bem? Eu só escorreguei. Eu só escorreguei. Que cheiro é esse? Respira. De boca aberta. Igual o Axel faz normalmente. Ei. Vamos embora daqui. Fica perto, garoto. Nós temos que sair daqui. O quê? Nós temos que sair daqui. Mas acabamos de chegar. Vocês não entenderam. Isto é um moedor. Eles são feitos para matar monstros. O problema é que eles não diferenciam entre monstros e pessoas. Isso não é nada bom. Mas deve ter uma sala do tesouro lá embaixo, certo? Só estou dizendo. Não é tão ruim assim. Não é tão ruim assim. Ele está ali. Ele está logo ali. Ele está logo ali. Isso foi... O amuleto. Sim. Espera. Você vai pular? Você vai pular, não vai? Pular é a parte mais fácil. Difícil mesmo é cair no chão. Esse aqui é meu. Não vai pular. O que é isso? O que é isso? Jesse, você abaixa! Quem quer mais? Então você está querendo mais? Jesse! Daí, feioto! Cuidado! Ei, ossudo! Eu estou falando com você! Quando quiser, Jesse! O que é isso? O que é isso? Calma aí! Ah! Robin! It's better! Desce! Cuidado! O amuleto está ali! O amuleto está ali! Eu preciso ajudar ele! E o amuleto? Vai lá e pega ele! Eu estou indo, Ruben! Fiquem longe do meu corpo! Peguei! Jesse, atrás de você! Segunda! Espere! Queda! Pra lá! нас caras de braço! Embora! Quem! 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 Quem? O que é isso? 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 Mandou bem ali atrás Lucas? Hm. Valeu. Você também Jesse. Valeu por me dar uma chance. Vamos nessa. Um dia eu vou amar alguma coisa assim como o Soren. Parece amar escadarias. Jesse, me dá um segundo? Precisa de ajuda? Não, não. Eu dou conta. Valeu. Sério, eu tô bem. Eu tô bem, eu tô bem. Vamos. São tantos degraus. Tem uma... escada. Tomara que não seja comprida. Seja o que for. Parece que essa é a entrada. Depois de você, cara. Lá vai. Por favor, diz que não são mais degraus. Esse é o lugar mais lindo que eu já vi. Ai, quanta... luz. Isso é o meu corpo, Axel. Meu corpo quebrado e doloroso. Espera aí. Como assim? É feito de lã. Essa árvore, a grama, tudo isso é lã. Você tá dizendo que nossa esperança depende desse cara e todo esse tempo ele tava construindo uma terra feliz totalmente artificial? Talvez ele estivesse com saudade de casa. Se sente saudade de casa, você faz uma visita. Não constrói uma réplica exata. Viemos aqui por nada. Viemos até aqui pelo Soren. E pela forma de bomba. O plano ainda é esse. Olha em volta, Jesse. Se o maior construtor de todos os tempos passou anos fazendo isso, quais são as chances dele ter essa bomba? Pra mim já chega de loucura por hoje. O que deu nele? Ele só precisa de espaço. Ele vai ficar bem. Então, o que eu tô procurando é... Bom, pra abrir uma porta secreta, você precisa de um mecanismo secreto. E aí, Petra? Então, numa escala de ai até... Como você tá se sentindo? No meio do caminho, mas eu continuo firme por enquanto. Como você acha que o Soren conseguiu sair daqui sem deixar nenhuma pista? Ele é o maior construtor de todos os tempos. Se alguém saberia fazer a porta secreta a mais secreta de todas, é ele. Legal! Legal! E aí, Ruben? Eu sei que eu devia tá procurando alguma coisa, Ruben. Alguma ideia do quê? Que foi, carinho? Viu alguma coisa ali? Legal! O que você quer? Você não conseguiu achar uma saída, conseguiu? Na verdade, eu nem procurei nada. Eu só... Eu só preciso passar um tempo sozinho. Qual é o seu problema, hein, Lucas? Lucas, mesmo que as coisas te incomodem, você tem que manter a cabeça no lugar. Eu sei! Sério! Eu só... Olha só, eu sei que ando irritado, ok? Mas... Jesse, eu acho que tem alguma coisa errada. Com a Petra. Não vai dizer que não reparou. Eu... Eu queria poder te contar. Mas eu prometi não falar sobre isso. Peraí. Falar sobre o quê? Jesse, se eu estiver certo, você tem que me contar. Ela não tá enganando ninguém. Pelo menos não eu. Não. Lucas, olha só. A Petra tá doente. Faz quanto tempo que sabe? Um tempinho. Mas ela pediu pra eu não falar nada. Foi o Eater. Ele infectou ela com alguma coisa. Então, tudo que eu temia... É verdade. É tudo culpa minha, Jesse. A doença de Wither da Petra é por minha causa. Não tem como isso ser culpa sua. Se eu não tivesse congelado, você teria conseguido tirar a Petra daquele raio antes. Até onde sabemos, a Petra ficou doente muito tempo depois disso. Talvez tenha razão. Se uma de nossas melhores guerreiras tá doente... Será que nós ainda temos chance? Não que não tenhamos tido alguns problemas bem grandes antes, mas... Não consigo evitar uma sensação... Se formos unidos, podemos fazer qualquer coisa. Até mesmo uma coisa que parece impossível. É que agora tá parecendo extra impossível. Então vamos ficar extra unidos. Ok. Eu queria que a Petra contasse pra todo mundo. As coisas... Ficariam mais fáceis. Eu... Eu preciso usar essa alavanca que você tá bloqueando. Ah, valeu. Beleza. Que... Estranho. Aqui, pessoal! Acho que descobri a saída do Soren. Não, não quero, não preciso. Valeu. Vamos investigar o resto da casa. Vê se conseguimos achar o Soren antes que ele nos ache. Vamos ver o que tá acontecendo atrás dessa porta. Chamei esta de sinfonia em mim. Uma composição para comemorar minha última descoberta. É ele! Dessa vez vi um deles colocar um bloco sobre outro bloco. Mas o que... É só uma gravação. Espero não ter imaginado as coisas. Não seria a primeira vez. Depois de tudo, ele nem está aqui. Eu devia comer alguma coisa. Estou positivamente zonso de tanta animação. Viemos até aqui e por quê? Não estamos mais perto do Soren do que antes. Bom, esse disco não pode ter ligado sozinho. Bem pensado. Pelo jeito, ele realmente gosta do som da própria voz. Talvez tenha alguma coisa útil nesse disco. Se eu conseguir descobrir do que ele tá falando... Eu elaborei um conjunto simples de instruções de construção para inspirá-los. Vou me disfarçar e me esconder entre eles para observar mais de perto. Me esconder entre eles? Entre eles, quem? Jesse, você acha que o Soren está falando sobre... Eles? Acho que todo mundo precisa de passatempos. Mesmo se eles forem muito, muito, muito perigosos. Você acha que ele tá mesmo ensinando o Zenderman a construir? Acho que ele pensa que tá ensinando o Zenderman a construírem coisas. Vamos dar uma olhada. E ver o que a gente descobre. Ah, Olivia! Olha só. Parece que tinha uma maior pendurada ali, mas ela sumiu. Por que o Soren deve estar usando? Esse é o disfarce que ele mencionou. Quer dizer... Para poder andar no meio dos Zenderman, você precisa se tornar um Enderman. Tá meio fedido. Mas serviu. Ah, tá mais do que meio fedido. Eu sinto muito. Que bizarro. Eu sei que é você aí dentro, mas mesmo assim não quero olhar pra você. O disfarce sumido é o que ele deve ter colocado antes de sair. Ele deve estar realizando a experiência agora mesmo. O que quer dizer que se queremos achar o Soren... Temos que ir lá fora pra isso. Eu vou esperar aqui. Achei uma coisa. O que é isso? Acho que é algum tipo de receita de criação. Mas por que alguém inteligente como o Soren precisaria de uma receita tão simples? Porque ela não é para o Soren. Ela é para os Endermen. Deve ser isso que ele estava ensinando eles a construir. Aposto que se eu fizer isso, chamaria mesmo a atenção dele. Deve ser isso, chamaria mesmo. Se inscreva no canal. Eu preciso de seis blocos para terminar a receita nas instruções do Soren. E esse cara tem um único bloco. Vamos dar mais uma olhada nas instruções. Nada fora de série. Evidência falsa da inteligência dos Endermen concluída. Ah, nada para ver aqui, pessoal. Podem ir embora. Ok. Eles não estão indo embora. Com certeza não estão. Eu sinto muito por isso, mas precisa parecer real. Acho que não vai ficar roxo. Seu rosto, no caso. Esses trajes foram feitos pensando na durabilidade. Você deve ser o Soren. Eu sou? Mas eu devo ser? Por que você me bateu? Bom, eu tive motivos estratégicos e um motivo pessoal. Você está invadindo minha casa, afinal. Você me bateu com força, na cara. Você irritou os Endermen. E eu te coloquei em segurança. Aliás, no quesito apresentações. Você não está indo muito bem. Nós estamos em perigo. Ah, mas alguma novidade? Seja qual for o seu problema, seja qual for. Ele já aconteceu antes e já foi resolvido antes. Por que você precisa de mim? Eu me esforcei muito para evitar esse tipo de problemas. Me ajude a salvar o mundo. Como? A formide bomba. Tem uma tormenta de Wither a solta e está devorando o mundo. Ah, entendi. Você se expressou mal. Você não precisa de mim. Precisa das minhas coisas. Aprendi que quando você dá às pessoas o que elas querem, elas se voltam contra você. Quem se voltou contra você? Todo mundo. Por isso eu prefiro os Endermen. Eles sempre fazem o esperado. Chega a ser irritante. Eu tenho o amuleto. O quê? Foi o Gabriel que me deu. Gabriel? E ele também me pediu para restabelecer a Ordem da Pedra. A Ordem da Pedra? Eles precisam de mim? O Gabriel é seu amigo. Hum, eu não sei não. Ele falou alguma coisa de mim? É claro. Que tipo de coisa eles falam? Que você faz falta. É mesmo? Talvez fosse mais por ter desaparecido. Mas tem que ler entre as linhas. Sim, é preciso. Mas e você? Você é minha amiga? Já que estamos falando nisso... Sem querer... Claro. Essa foi a melhor coisa que eu ouvi em anos. Convenhamos que não tinha muita concorrência. Não se preocupe. Eu vou ajudar. Porque é isso que os amigos fazem. Antes de irmos, vou dar um presente a meus velhos amigos. Um presente? Musical? Ah, e o que está acontecendo? Gary pode assustar, mas é um cara legal. Sally não quer trabalhar, mas não leve a mal. Eles parecem iguais, pois vivem no fim. Mas não é assim, por isso eu... Peraí, então você... Você é... Soren? Uou! Muito prazer, Soren. Você está com uma cara horrível. Não, Oni. Você os irritou. Você alterou o comportamento deles. Vamos embora. E os percalços continuam vindo. Ah! Eu não esperava tantas visitas. Duvido que eu tenha saboretinhos pra todo mundo aqui. Como a gente vai conseguir sair daqui? Nós precisamos de um plano. E não nosso plano normal. Vamos quebrar aquela fonte. Lá no labirinto. Quando caímos na água, os Endermen não nos seguiram. Naturalmente. Endermen não gosta de água. Se conseguimos fazer aquela fonte transportar... Jesse, você ainda tem aquele traje de Endermen. Coloque a máscara e você vai conseguir chegar à fonte em segurança. Logo agora que eu achei que nunca mais ia sentir esse cheiro. Boa sorte, cara. Vamos, Zé. Fica olhando daqui, então. Em segurança. E tenta não morrer! Ok, pessoal. Vamos nessa. Por que a gente parou? Eles estão por toda parte. Como vamos conseguir passar por eles? No caso, física e mentalmente. Supondo que a gente consiga sair... Fiquem olhando pra baixo, pessoal. E se segurem em mim. Eu acho que esse é o único caminho pra voltar até o alçapão. Acho que temos que... fazer a volta. Tem um deles colado na minha cara. Rápido! Pra água! Quando eu construí isso aqui, fiquei preocupado por meu material de construção ser inflamável. Aí instalei um sistema de controle de incêndios pra evitar que tudo queimasse. Então tem mais água. Muito mais. Se ativarmos o sistema, ele vai dispersar os Endermen e vamos poder nadar até a saída. Dá pra alcançar os controles daqui? A alavanca... ela fica ali em cima. Vixe... Eu não sei quanto a água esse treco vai faltar, então todo mundo... Tá funcionando. Muito bem, Jesse. Agora é hora de nadar até o alçapão. E aí... E aí... I aí... Tchau, tchau. Conseguimos. Conseguir é relativo. Qual é? Não, que eu não esteja me divertindo horrores. Mas vamos pegar a forma de bomba e dar o fora daqui. Mas tem um problema. É probleminha. É bilusco. É que eu ainda não construí nada, sabe? Isso é um probleminha. Você parece ser uma pessoa que aprecia coisas legais que são legais sem motivo. Valeu. Vai em frente e ative a alavanca atrás de você. Segurem os seus queixos, porque eles estão prestes a cair do colchão. Hora de trabalhar, criança. Nossa. Nostraque, isso foi bem legal. É, eu não mentiria pra você, Jesse. Oh, não. Espera, mentiria. Eu não menti pra você. Foi o que eu quis dizer. Vocês estão ouvindo isso? Ouvindo o quê? Todas as coisas dizendo. Me leva. Me leva já. Eu sei que isso aí é legal. Mas só o que precisamos daqui são os ingredientes pra formir de bomba. O tesouro disse que você está errada. Eu vou pegar a Super Dinamite. Ela está ali... Em cima. Como vai chegar lá em cima? Eu dou o meu jeito. Ai, podem pegar tudo o que quiserem. Você está no paraíso ou o quê? Sinceramente, eu estou mais no o quê? Todo esse poder me subiu a cabeça. E aí eu fiquei zonzo. E agora eu estou desorientado demais pra pegar as coisas. Força aí, Axel. Vou tentar. Vocês dois estão bem? Piorou muito. Eu tenho esperança... De que quando explodirmos a Tormenta de Wither... Isso vai dissipar. Tipo... Seria muito útil ter pó de pedra luminosa. Mas seria tão legal finalmente ter meu próprio olho de aranha. Que decisão difícil. Vou te deixar pensar. Legal. Só lembrem de procurar a pólvora que vamos precisar para a forma de bomba. Vem. Vem. Soren. Jesse. Eu acho que já tenho pólvora quase suficiente. Que boa notícia. E Jesse, sinto muito por não manter isso aqui organizado como deveria. Me sinto envergonhado. E esta é minha super dinamite. Vamos construir uma formidibomba. Isso, vamos. Hora de construir. É, como a gente vai construir uma formidibomba exatamente? É só a gente combinar isso com a pólvora? A receita é bem simples, na verdade. Super dinamite no meio e rodeada por pólvora. Entendi. Não. Não, não, não. Os ingredientes são altamente estáveis. Só de estarem próximos entre si já é um risco. Ok, bom. Ainda não temos uma formidibomba? Mas pelo menos já temos os ingredientes pra construir uma. Progresso. E agora que temos os ingredientes, nós... Eu realmente não me lembro. Você vai ter que me ajudar aqui, ô Jesse. Agora, só temos que achar um jeito de colocar a bomba pra explodir dentro da Tormenta de Wither. Ah, não. Eu temia isso. Com o fim inundado, os Endermans estão tentando escapar. Acho que devemos ir embora antes que apareçam mais deles. É claro. É claro. Para os carrinhos, pessoal. Ah, eu não esperei eras pra dizer isso. Pra outras pessoas, no caso. Cuidado. Ah, vocês estão aí. Que bom que conseguiram. Podiam ter voltado mais cedo. Chegaram bem a tempo de receber o troféu, né? Vocês vão nos ajudar a enfrentar a Tormenta de Wither? Ajudar vocês? Vocês é que vão me ajudar. Ah, ficamos lutando esse tempo todo. Ah! O que aconteceu? Não precisam se preocupar com os monstros. Eles estão fugindo. Eles estão fugindo. Preocupem-se com o que está assustando eles. Parece que ela cresceu. Cresceu mesmo. É hora da formir de bomba. Soren? É ele. É você. Olá, velhos amigos. Está na hora. Só vamos ter uma chance. Lembrem-se. Lembrem-se. Quando a formir de bomba for criada, ela vai explodir em poucos segundos. Significa que quem fizer a criação estará em grande perigo. Eu imaginei. Bom, podemos tirar no palitinho. Eu vou armar a formir de bomba. Foi isso que eu imaginei. O resto de nós vai construir distrações no caminho dela. Com sorte, ganhamos tempo pra você. Jesse, pegue minha armadura. Vai te ajudar. Não, pode pegar a minha. Ela já me tirou de várias encrencas. Eu insisto. Eu insisto em dobro. Eu insisto em triplo. Eu insisto vezes quatro. Quádruplo. Sabe tudo. Eu nunca considerei isso uma ofensa. Aposto que não sabe como é o quinto, aliás. Quinto, plo. O próximo... Jesse, você mereceu. O que você está fazendo significa que vamos morrer! O quê? Jesse, você vai ter que montar uma bancada ali e criar a formir de bomba. E vocês formem duplas e se separem. Temos que manter a tormenta de Wither no caminho. Então construa, construa, construa! Jesse, não esqueça. Super dinamite no meio. Odeada por pólvora! Toma, arquitetura. Não, não, não! Ainda não! Entendi. Por favor, não escuta. Cuidado! Engole! Engole essa! Engole! 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 É isso? Acabou? Eu não acredito. Ela morreu mesmo. Você conseguiu, Jesse? Você conseguiu mesmo? Até merecia um troféu. Eu sei que não foi fácil, mas... Eu não teria conseguido sem vocês, pessoal. Nada disso. Ah, pode acreditar. Nós sabemos disso. Mas obrigada por dizer isso. Ah, valeu, parceiro. Ei, sem querer estragar a festa, mas... Alguém viu o Soren ou a Eligard? Ah, não. Você lutou bravamente, minha amiga. Você e eu sabemos que... Minha luta acabou... Não diga besteiras. Não diga besteiras. Não gaste sua energia, Eligard. Vamos cuidar disso. Vamos cuidar de você. Jesse... Eligard... Minha armadura... Minha armadura... Ficou bem em você, Jesse. Eu quero que fique com ela, ok? Certamente, ela não vai ter... Muita utilidade pra mim agora. Não diga uma coisa dessas. Por favor, não morra, Eligard. Por favor, é só... Aguentar mais um pouquinho. Estou tentando, Jesse, mas... Um pouco é tudo que me restou. Bem, Soren... Pelo menos eu... Consegui finalmente ser uma heroína de verdade, não é? Todas essas pessoas... Estão vivas. A tormenta de Wither não as matou. Jesse... Essas pessoas... Você precisa ajudá-las. Todas elas. É claro que nós vamos salvá-las. Cada uma delas. Nós somos os mocinhos, né? É isso que fazemos. Vamos lá, Robin. Nós temos um trabalho. Vocês vão ajudar os sobreviventes. Eu vou procurar as pessoas presas nos destroços. Não se preocupe. Agora já acabou. Os meus amigos vão ajudar você. Obrigado. Obrigado. Você vai ficar bem. Eu te prometo. Eu... Agradeço. Não. O bloco de comando. Isso é impossível. Eu não estou entendendo. O Soren disse que a forma de bomba ia destruí-lo, mas ele parece... Bem... Mas o que? Gente! Aqui! Aqui! Não! Não! Alguém me ajuda! Mas... Achei que estava morto. Eu te vi. O quê? O que aconteceu aqui? Eu vou explicar tudo. Só não agora. Não! 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 Vamos! Temos que sair daqui! Gabriel! Vamos lá! Quem é Gabriel? Eu te amo! Beleza está aqui! Eu te amo! Eu te amo! Oh, 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 oh